Fala galera beleza vídeo novo no canal hoje trago pra vocês um teclado bem top mesmo para você dar aquela personalizada no seu android e dizer um tchau tchau ao teclado do google valeu um teclado que tem todos os recursos que o teclado do google tem por ele tem um estilo bem legal e tem alguns temas algumas modificações que no teclado do google não tem mas antes disso eu quero pedir a você o seguinte ó deixa o like no vídeo vai embaixo deixa aquele like da confiança deixa o like é novo vai embaixo novamente se inscreve no canal e tem um sininho repare que tem um sininho para você poder ativar ativando esse sininho você vai receber todos os nossos vídeos valeu então fazendo isso você já faz parte do nosso canal valeu então hoje eu vou trazer para vocês esse novo teclado bem topzera para você poder tá dando aquela modificada no teu smartphone valeu o link dele tá na descrição mas não vai lá agora não assiste o vídeo todo por completo para você poder entender como é que tem que configurar esse tema e como tá aplicando ele valeu então vamos lá novo teclado de fogo para o teu android todo momento após você ter instalado o aplicativo pelo link que está na descrição a primeira coisa que você vai fazer é vir nas configurações do teu smartphone você vai vir em teclado padrão depois você vai vir novamente em teclado padrão e aqui você vai selecionar o Wave teclado Brasil aqui é o português Brasil essa opção aqui valeu que nem tá o meu feito isso você vai ativar aqui essa opção feito isso você pode retornar e aí você vai abrir o aplicativo que você instalou valeu vamos lá vamos abrir aqui quando você abrir você vai vir na opção novos ou então na opção top aqui e aqui ele vai dar os teclados para você poder estar adicionando os temas no teu smartphone são vários temas aqui para você poder estar adicionando no teu Android aqui eu vou estar deixando também o link desse tema que é o tema de fogo já direto na descrição para você poder baixar ele ou então você pode estar navegando aqui e está procurando vários temas aqui olha só é um tema mais legal do que o outro aí você vai selecionar o tema que você quer vai aguardar o carregamento do tema olha esse tema bem legal para você poder estar adicionando no teu Android e só falando não não consome bateria cara você vai usar de boa você não vai ver diferença nenhuma aí no consumo de bateria valeu aí você escolheu o seu tema você vai vir aqui embaixo em fazer download pronto ele já vai ser instalado diretamente aí no teu smartphone valeu aquele tema que eu falei do fogo eu vou estar deixando o link dele também direto aí na descrição porque você tem que procurar aqui ele é um aplicativo bem top valeu eu espero que você goste o link dele tá na descrição do vídeo não esquece valeu deixa o like se você quer esse papel de parede o link dele também tá aqui na descrição do vídeo valeu então fica com Deus fui